A segunda parte da nossa aula sobre as calopsitas e suas mutações. De logo eu convido vocês para quem já faz um tempinho que assistiu a primeira aula ir lá dar uma revisada sobre os conceitos que a gente falou de genética que vão ser bem importantes agora para a gente compreender essa segunda etapa da nossa aula. E aí, revisando um pouquinho, falei sobre as calopsitas, como elas são sociáveis, como elas são adaptáveis e são as aves pet mais difundidas e queridas no mundo todo. Falei também que a minha primeira ave foi uma calopsita, o Maradona, que era Madonna porque eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho e que agora eu estou tendo oportunidade, inclusive através de Adney do seu curso, de passar para vocês essas informações. Então, depois dessas duas aulas, vocês não vão ter como errar, não vão ter como...